E aí galera, bem novos a Gilma Marçolunária, canal Espaço Cripto e Investimentos, com mais uma pré-venda sensacional, cara. Pessoal, bora pra mais um conteúdo top, mais um meme token, pré-venda, acabou de iniciar e já bateu o soft cap, incrível, cara. Fica comigo que eu vou apresentar Bunk Kong, Farlaute aí, o novo token aí, novo meme token aí, muito foda pra vocês. Bora, põe a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu sei que horas vossas excelências irem assistir a este conteúdo, mas saibam de uma coisa. Vocês, vossas senhorias, são muito bem-vindos ao nosso canal Espaço Cripto e Investimentos, tá aqui, onde falamos de games NFTs, meme tokens, criptomoedas em geral, traders, investimentos, análises e tudo mais, tá? Então já fica comigo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro nosso conteúdo sem mais enrolações. Galera, seguinte, Bunk Kong aí, mais um meme top, cara, é, mais um meme top que surgiu aí pra vocês, tá? Exatamente, pessoal, acabou de abrir a pré-venda, é exatamente isso que vocês estão ouvindo, acabou de abrir, olha isso, acabou de iniciar, o soft cap era 14 BNB, já arrecadou 24, cara, e ainda faltam 6 dias de pré-venda. O canal da gente é isso, é sucesso, só traz tokens, criptomoedas incríveis pra vocês, tá? Já tá, abriu agora, já tá em hashtag nona aqui, ó, na pink sale, ó, cara, projeto tem safu, tem auditoria, tem KYC, tem tudo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no site. Tá aqui, ó, Bunk Kong, tá? Tem um audiozinho aqui, provavelmente alguma musiquinha, tá? Não vou abrir por direitos autorais, tem aqui todas as linguagens, tá, do site. Um dos memes e as banheiras colígias, cadê a inteligência da Binance, tá? Aqui tá o contrato oficial do projeto, apresentando Bunk Kong, o tributo definitivo ao icônico meme coin Bunk e ao clássico jogo ali de Super SNS, tá? Bunk Kong, Bunk Kong pretende dominar o cenário de memes da Corrida de Touros de 2024, com foco ali, é incansável no envolvimento da comunidade, com sua estratégia de marketing agressiva, ponto pro marketing, tá, pessoal? Realmente tá um marketing bem agressivo, um marketing global também, o Bunk Kong está pronto para revolucionar o mundo dos memes coins. Cara, olha que artes sensacionais, ó. Muito top, cara, muito top. Olha pra ir. Tá sensacional a arte deles, tá? Tokenomics, 7% para Farm, Stake e NFTs, 63% dos tokens para Press Sale e 23%, perdão, para a liquidez em geral. Temos aí um imposto de 5 barra 5, 5% de compra e 5% na venda, tá? Fornecimento de 42 milhões e 69 mil tokens, ok? Ok, irmão. Aqui tá o BSC ali, o contrato, pra vocês analisarem tudo certinho. Temos a fase 1 do projeto, a fase 2 e a fase 3. Fase 1, onde tá o lançamento do Token, formação da comunidade, auditoria que já foi, a pré-venda que já iniciou, vai ter renúncia de contrato, liquidez de pulo lançada e liquidez adicionada e o marketing de pré-lançamento. Já na fase 2, a gente vem com aquela suma importância de todos os projetos. CoinGecko, CoinMarketCap, que são ex-excelentes para ser lançados projetos, tá? Aí vem desenvolvimento da PP, que é onde vai ter stake, vai iniciar o mercado das NFTs, que seriam essas artes aqui, que estão muito lindas, tá? Estão perfeitas e tudo mais, tá? Aí, como comprar? Simples. Vem aqui na sua pré-venda, PIXEL, conecta a sua MetaMask, compra aqui, seu Token, a quantidade vai estar lá. Quando terminar a pré-venda, você vem aqui, clica em Withdrawal, adiciona o contrato aqui, ó, tá? O contrato do Token, adiciona ele lá, aqui, é isso aqui, perdão. Lá na sua MetaMask, pronto. E vai estar lá seus Token pra você vender quando ele está na CMC, na CoinGecko e tudo mais, tá? Se a gente der uma traduzidazinha aqui, ó, tá? Pong Kong pretende dominar a paisagem do meme do Ball Run de 2024. 10% de recompra, 5,5 que eu falei pra vocês. Sem venda privada, sem Token de equipe, ou seja, não perca essa chance. É equipe baseada com 235X, galera, no último projeto, ok? E como eu falei, ó, tá subindo, 24 BNBs já, o software para 14, já tá em 24, incrível, tá? Tem consulte, tem safu, tem aqui, é, sólido prof, tem KYC também, tudo aprovado, tudo detalhado pra vocês, tá? E aqui, nada mais, nada menos que o Twitter do pessoal sigam pra vocês ficarem por dentro, tá? Eu já tô seguindo pra tá acompanhando 14 mil seguidores aí, todos os detalhes de que eles falam pra gente. E aqui, o Telegram Global do pessoal, sigam, entrem na comunidade pra vocês possam estar por dentro de tudo que está rolando sobre este projeto, tá? Pessoal, sexta-feira, gravando um videozinho bom pra vocês aí, um conteúdo excelente, uma feliz Páscoa pra todos vocês, tá? Que hoje é sexta-feira, santa, dia da Páscoa aí, em abril, tá? Em março, perdão. Uma sexta-feira ótima pra vocês, um bom descanso, um bom fim de semana, bora pra cima, que 2024 é o ano da gente, é o ano de nós fazer diversos lucros, aproveitar essas oportunidades que as criptomoedas, as memecoins, a web3 e a blockchain disponibiliza pra gente ao longo de toda essa temporada, tá? Então, cara, 2024, 2025 é o ano das memecoins, dos projetos, das NFTs e tudo mais. Então, pessoal, like no vídeo, comenta aqui o que é que vocês acham, se inscreve no canal que isso dá uma força pra gente e o conteúdo é esse, muito top. Inclusive, esqueci de falar, tem aqui também o White Paper pra vocês dar uma olhadinha, tá? Você que gosta de analisar mais a fundo, todos os detalhes, tem aqui, ó, dá uma olhadinha depois no White Paper, que tá explicando tudo pra vocês. Abraço, valeu e fui!